Meu veneno, meu amigo, é absorvido aos poucos e vai apodrecendo o corpo lentamente. Não se engane pelo som da voz dele. Seus movimentos, sua presença. Sinta o adversário com seu corpo. Sinta o adversário com seu corpo. Foi pura sorte! Como consegue se defender? Impossível! Não é, não é não, Sr. Hulk. Quando aquele cara ficou cego, todos os outros sentidos dele ficaram muito mais aguçados. Esse cara aí é digno de uma boa luta. Agora eu tô conseguindo. Prefiro os movimentos dele. Vou te matar! É isso aí. Eu confio em você, Gohan.